Obrigada. Parece que sempre que eu preciso, você tá aí pra me ajudar. Simão, precisamos conversar. Eu só não sei se eu vou ter tempo, mas, sei lá, deixa eu ver. Já sei o que quer me perguntar e a resposta é sim. E essa história que você tava me seguindo? E eu queria tanto te ver e te abraçar. Me abraçar? É, te abraçar, sim. Simão, eu queria te fazer uma pergunta. Tô afim da Fernanda. Não é lindo? Oliveiro é o nome dele. Que? Eu? Não, não, nada a ver. Eu só vejo ela como uma amiga. Você tá feliz com Gaston e eu aqui, falando dos meus problemas com Matheus? É pra isso que servem as amigas, né? Tô afim da Fernanda. Legenda Adriana Zanotto